Irmãos, se você puder, tome o seu assento, você está na casa do Senhor, e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, pode ficar sentado ainda, não precisa se colocar de pé não, já já, eu vou te convidar para ficar de pé, pode sentar, pode ficar sentado ainda mais um pouquinho, só tome o seu lugar, amém? Abra comigo, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito por toda e qualquer circunstância, e sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura, Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece, Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Hoje nós queremos começar este culto, eu li esse texto, que eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, vai lembrar sempre dessa parte, tudo posso, naquele que me fortalece. Mas hoje eu queria falar o do versículo vem depois, esse que ele fala, mas eu me alegrei quando vocês, se importaram comigo. Eu quero começar este culto dizendo, para você, irmão, irmã que está aqui, às vezes nós temos a tendência de olhar para as pessoas, e criar rótulos para elas. E a gente olha a figura, por exemplo, do pastor, a figura do missionário, do evangelista, do paizão, da mãezona, mas às vezes por trás de um pastorzão, tem um ser humano, tem uma pessoa, que ela precisa de atenção também, como pessoa. Às vezes pode ter uma mãezona, que você acha que é uma mãezona, mas às vezes é aquela mãezona que está precisando, de cuidado também, de que você cuide dela também. Porque nós não somos super heróis, não somos super crentes, nós somos pastores, missionários, e pessoas que servem ao Senhor, somos pessoas comuns, às vezes designadas por Deus, para um propósito. mas vejam que o apóstolo Paulo, se ele estivesse no nosso meio, alguém poderia dizer, não, mas o apóstolo Paulo não precisa que ore por ele, não precisa que fale com ele, não precisa que dê um alô para ele. e em vários relatos de apóstolo Paulo, ele dizia, meu coração estava triste, mas veio alguém me visitar, veio alguém e trouxe uma palavra, veio alguém e me abençoou. E aqui nesse contexto, ele está dizendo, olha, eu vivo como se não precisasse, eu vivo como se não precisasse colocar, os meus problemas, nas costas de ninguém. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei viver em toda e qualquer circunstância, eu sei viver na abundância, como eu sei viver na fartura, eu sei viver na luta, e sei viver também nos momentos bons. porque ele sabe que quem fortalece é Cristo, mas às vezes a gente precisa de pessoas, para nos dar uma palavra, para nos dar um abraço, para dizer, eu estou com você, porque nós não somos super heróis, não somos super crentes, nós somos pessoas normais, que estamos a serviço do reino, então às vezes aquele paizão que você tem, ele é um ser humano também, que precisa da sua atenção, ou a sua mãe, aquela pessoa que você acha assim, aquela ali é um guerreiro, aquele lá é um valente, mas às vezes só ele e Deus sabe, o que é ser um valente, um ser um guerreiro, na presença do Senhor, às vezes lá no silêncio dele, lá na vida dele, ele sabe das batalhas, que ele precisa passar, para se manter de pé, para continuar sendo coluna, para continuar sendo, aquilo que o Senhor o designou, que nós possamos ser mais humanos, e olhar uns aos outros, também como pessoas, que precisam das atenções, também, levante agora, fique de pé, vamos orar, e logo em seguida, o Ministério de Louvor, vai estar fazendo a ministração, a primeira ministração, Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar, no teu altar, na tua presença, adorando o teu nome, glorificando o teu nome, e como o apóstolo Paulo diz, sempre diz, nós somos o que somos, por causa de Cristo, a nossa força Senhor, é o Senhor, a nossa esperança, é o Senhor, e por trás, às vezes Senhor, de um grande pastor, por trás de um missionário, por trás de um grande homem de Deus, por trás de uma grande mulher de Deus, existe também um ser humano, que tem dúvidas, um ser humano, que às vezes fraqueja, um ser humano, um Senhor também, que precisa, uma hora, em algum momento, que alguém olhe por ele, que alguém ore por ele, que alguém o ajude, que alguém lhe dê um abraço, que alguém lhe faça uma visita, que alguém que esteja lá, apenas para tomar um café junto, para estar perto, para dizer, eu estou aqui, e nós somos todos um só corpo em Cristo, porque Cristo é a nossa força, porque Cristo é a nossa bandeira, porque Cristo é o nosso sustento, e nós todos somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos um corpo, e devemos cuidar uns dos outros, nós temos que pelejar uns pelos outros, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que amar uns aos outros, nós temos que estar olhando, estendendo as mãos, até para aquelas pessoas que a gente acha que não precisa, mas precisa também, elas também precisam, todos nós precisamos de ti Senhor, todos nós precisamos de ti oh Pai, e o Senhor usa a igreja, para este propósito, que é edificar uns aos outros, em Cristo Jesus, e o Senhor usa a igreja, 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 Obrigado.